Segunda hora do dia, o nome é Caspo Sangual Caminha Se estás aqui no canal pela primeira vez, já sabe Subscreva, ativa o sininho das notificações Para sempre ser informado Antes que eu for lançar um novo vídeo Partilhe o link deste canal Com as demais pessoas Para que ele também esteja a um par de tudo De tudo, de tudo, de tudo, sim senhor E hoje estou aqui na minha terra natal Para exatamente monitorar O andamento do meu projeto de construção Para os que estão aqui no canal Desde há muito tempo Já sabem muito bem sobre a existência desse projeto Porque no princípio do ano 2020 Teria comentado isso aqui no canal E hoje, exatamente, vou mostrar Para terem noção Até que ponto estamos agora A minha atrás A minha atrás Tem ali Seis portas Para bem dizer Já numa fase final Falta cobertura E também reboque O último detalhe Então são coisas mínimas Embora que precisem um pouco mais de orçamentos Mas são coisas mínimas Que tenho muita fé E com a garra que tenho Com essa energia que tenho De poder terminar o mais rápido possível Então, dentro deste ano Dentro deste ano Vou terminar, sim senhor Vou conseguir terminar Agora eu quero vos mostrar Aquelas primeiras quatro portas É porque o projeto no total Engoba dez portas Ou seja, dez casinhas Que são casas de renda Esse projeto é exatamente Para a renda Essas casas são para a renda É um projeto milionário, sim senhor É um projeto milionário Porque acredito que ainda vou Desfrutar dos resultados Por muito tempo Por muito tempo Então eu estava a dizer Que aqueles primeiros Quatro portas Quatro portas São essas Primeira, segunda, terceira Quarta porta Também, esse aqui já está Na fase final Simplesmente falta Instalação e pintura Já tem vidros Já tem tudo Mais ou menos Então Falta quase A pintura E instalação elétrica Instalação elétrica Prontos Mas também Não é uma coisa Tão grande Que falta São coisinhas que Para instalação elétrica Já está aqui um poste Já comecei A implantação De poste Está aí Um poste O outro poste Está lá Do outro lado Que vou Exatamente Fornecer uma ligação Com o poste Que se encontra ali Na casa De vizinha Então vou Puxar o fio Para cá E depois Para aquele Posto leite Que está ali Naquela casa Depois vou descer Para as casas A instalação A EDM já veio fazer A avaliação primária Para poder ver Se a casa dá Ou não dá O que precisa se fazer Melhorar Para poder exatamente Se fazer a instalação Esse processo Todo já está Aí estão as crianças Capinando Porque aqui Está cheio de capim Também porque Fiz uma pequena Semei Enquanto Estou a Parar um pouco As obras Porque tem que ser Tem que se organizar Um pouco O orçamento O valor Para poder se dar Continuidade Mas enquanto isso Tento finalizar Essas primeiras Quatro portas E dar esse avanço Para não Crescer capim Aqui no quintal Então Deixo aqui Milho E coloco As crianças ali A me ajudarem Nesse caso A capinar Gente Eu sempre Agarro forte O lema Do 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 Saramago O angolano O economista Angolano Ele diz o seguinte A crise É enorme A responsabilidade É maior A crise É enorme E a responsabilidade É maior Este lema Coloca os jovens A um grande desafio Com a realidade Que a vida Nos oferece Muito mais Aqui nós Na África A vida não é fácil Para ninguém Em nenhum canto Do mundo A vida é muito difícil E nós jovens Nós somos A força motriz Do desenvolvimento Do país Nós Devemos Podemos lamentar Até um determinado nível Mas Não podemos Lamentar demais Temos que O tempo que Passamos a lamentar Da vida E começarmos A usar A investir Para pensar Como solucionar Os problemas Não basta apenas Lamentar Dos problemas Da vida Mas precisamos Também Um tempo De refletir Buscar a solução Desses problemas Que nós encaramos Dia após dia Um monte de vocês Que me assistem Do outro lado da tela Vocês pensam Que eu sou uma pessoa Uma pessoa Que possui Você fala Isto Porque tem Porque não 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 A única riqueza Que eu assumo Que tenho É essa Luto dia e noite Durmo madrugada Às vezes passo Acordado Todas as noites A pesquisar Estudar Uma maneira De como inovar O que se calhar Já existe no mercado Uma maneira De como ganhar A vida Uma maneira De como melhorar A minha vida A vida da minha família Assim como No meu país Como fazer as coisas A única riqueza Que eu assumo Que eu tenho É ter cérebro Essa riqueza Deus deu A todo mundo Cérebro A capacidade De raciocinar De pensar De como Se for a ver A maior parte Das pessoas Que são ricas Hoje Partiram do zero Partiram do nada Partiram do zero Simplesmente A única riqueza A única coisa Uma moeda O único dinheiro Que eles tinham Era exatamente O cérebro E usaram Esse instrumento Usaram Esse cérebro Para poder desenvolver A sua vida E eu tenho Mais uma certeza Que nós também Podemos Usando o nosso cérebro Para fins lucrativos Usando o nosso cérebro Para pensar Em solucionar problemas Sim Nós sim Podemos Nós sim Podemos Desenvolver A nossa vida Sim Vamos melhorar A nossa vida Então convido A todos Jovem Não importa Em que país Você me assiste Moçambique Aonde Onde Queira que você Me assiste Jovens Jovens Vamos sim Lamentar Mas não Lamentar muito Porque se lamentar Muito Acabamos Obstruir A capacidade De Procriar A capacidade De Inovar A capacidade De De Criar ideias Solução É isso Então Nós temos que sim Investir um tempo Na busca De solução Dos nossos problemas Muitos mais jovens Africanos Muitos mais jovens Africanos Porque nós temos Grandes desafios Outra coisa Que também quero Aproveitar e dizer Os pequenos Isso já vai Para alguns Youtubers Isso já vai Para youtubers Youtubers Pequenos ganhos Que tem Pelas Plataformas Digitais Precisamos Usá-los De uma maneira Muito inteligente Precisamos Usar Esses Pequenos ganhos De uma maneira Inteligente Uma maneira Muito Inteligente Porque Essas plataformas Nem sempre Nem sempre Continuarão a pagar Nem sempre Continuarão a pagar Chegará um certo momento Que talvez Poderão não pagar Por certos motivos Poderão não pagar As políticas Poder mudar De dia para noite Ou de noite para dia Poder mudar E deixar de pagar Agora nós temos Que criar Uma fonte De renda física Uma fonte De renda Que irá nos garantir Exatamente Um sustento Por muito tempo E que não seja Essas plataformas Agora Outra coisa A nossa formação Temos que postar Também na nossa formação Quando nós somos Jovens formados Nós valemos por dois Um jovem formado Vale por dois Porque além De o conhecimento Que você possui Como fonte De riqueza Mas também Irá ajudar A sua população Na área em que Você se formou Eu fiz medicina Agora Daqui a alguns Alguns meses Irei começar A minha atividade Médica No país Irá ajudar O meu povo Como médico Tratando Curando Neste caso Irá ajudar O meu povo E outra parte Também com o dinheiro Que irá ganhar Também poderia ajudar O meu povo Poderia ajudar Então Aí vale por dois Irá ajudar Atendendo o meu povo E você também Pode fazer o mesmo Se formando Em qualquer área Em uma formação média Uma formação Sei lá Qualquer que seja Para poder ajudar A nossa sociedade É assim como funciona Por isso sempre digo Que na luta Contra a pobreza Precisamos Todos se engajar Tanto na formação Devemos se engajar Tanto na nossa formação Assim como Nessas doações Que muitos Têm feito Essas atividades De caridade Muito bom e positivo Que continua a fazer Para quem faz E pronto É exatamente isso Muito obrigado Um beijão no coração E para você que ainda não subscreveu Por favor Subscreve-se E para você que está aqui No canal também Que caiu de paraquedas Por favor Por favor Por favor Subscreve-se Partilhe com os demais Um beijão no coração Um beijão no coração E para você que ainda não subscreveu